Olá pessoal, aqui quem fala é Karol Brito e bora para mais um quadro tudo em minutos e hoje eu vou ensinar vocês a abrir um coco e hoje a técnica é super fácil e não vai ser na boca do fogão e nem no forno também não vai ser com a parte de trás da faca para danificar e muito menos jogar no chão ou dar aquela martelada, não é mesmo? Então Karol, como é que vamos fazer? Vou ensinar vocês agora Primeiro, quanto mais novo o coco, a casca é mais fina, então essa técnica vai ser mais fácil eu vou fazer um furo e tirar a água do coco tem que ser toda a água para não ter o risco de se queimar, tá? Eu vou reservar essa água e eu irei colocar no micro-ondas entre 2 a 5 minutos e olha só, abriu o nosso coco e toma cuidado com o vapor depois de abrir, tá? E prontinho com o nosso coco aberto temos várias opções com este coco pode fazer batidas, vitaminas raspar o coco como eu raspei aqui até petiscar em lascas e também com descascador de legumes passar em fitas e a água você pode tomar ela ou até colocar em um suco para ficar mais nutritivo então pessoal essa foi a dica de hoje até o próximo vídeo e fui! Tchau! 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 Tchau!